Olá pessoas, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Thiago Calazans e esse é o Fala Calazans Fala Calazans, toda semana um vídeo novo Então pessoas, se você não é inscrito nesse canal, desinscreve, deixa like nesse vídeo e me siga nas redes sociais Então pessoas, como vocês já viram no vlog anterior, estávamos almoçando para ir embora, né? Já fizemos o check-out aqui no hotel e estamos agora aguardando o Uber para a gente ir para o aeroporto Vou estar mostrando algumas coisas no caminho e chegando no aeroporto também gravo para vocês Vocês vão me acompanhar até Belo Horizonte, quando eu chegar, tá bom? Até mais Uma linha aqui já, uma linha do meu amor também, linha aqui de mão Ai, vou sentir saudades, mas graças a Deus tudo está dando muito certo O Pai do Céu vai abençoar a gente e levar a gente com segurança até BH Gente, nem mostrei para vocês o lugar que a gente estava almoçando, do lado de fora, né? Mas é aquele lugar ali, ó O nome chama Café Diga Tá vendo? As cadeirinhas, um negócio de madeira Do que a gente estava almoçando O Uber já está chegando, então nos vemos no aeroporto Até mais pessoas, tchau! Oi pessoal, hoje chegamos no aeroporto, nem mostrei para vocês porque a gente passou na parte já da... onde faz o... a parte do Réio X, aí não é muito legal ali não, pode gravar muito ali não Ainda nem pode gravar ali, aí cheguei aqui, a gente já identificou nosso portão de embarque E daqui a pouco a gente vai entrar no avião O futebol é duas e quinze Que horas são, amor? São quatorze para as duas? São quatorze para uma, meu amor falou errado É... e a gente pode entrar para embarcar duas e trinta... é, um e trinta e cinco Então, assim que chegar no avião eu falo para vocês, eu mostro para vocês Bom, até mais! Deixa eu mostrar para vocês o aeroporto um pouquinho dele Não vou mostrar muito não, mas olha o aeroporto de Fortaleza, que legal A parte aqui dos embarques, olha a pista, que legal Tem um avião parado aqui perto, olha o avião da Gol O nosso avião ainda nem encostou aqui, o nosso é um latão Olha os voos, o nosso voo é o LA3316, BH Confins Portão quatorze, olha A gente está aqui no portão quatorze Aí eu fui no banheiro rapidinho, agora vou voltar, né Porque a gente pode entrar no avião agora às uma e trinta e cinco Nosso embarque é às duas e quinze Eu fui no banheiro antes só para não dar vontade na hora Porque, ai, eu não animo de levantar na hora que o avião estiver lá no alto, não Me dá medo, tem turbulência, então é melhor fazer isso agora, né Estou andando, assim que eu entro no avião eu mostro para vocês Tchau, tchau Esse é o avião que a gente vai, ó Um Airbus A320 Mesmo que a gente venha, na verdade, né Espero que não tenha turbulência Deus abençoe Passei pela parte do embarque e agora eu vou para a entrada do avião Se chegar dentro do avião eu mostro para vocês A mão nem apareceu caindo, eles abriram só o quatro e o seis Eles abriram ainda o embarque dos cinco Deve entrar depois Estamos acomodados Eu vou na janela de novo E eu coloquei o cinto também, né Vou colocar o cinto, segurança sempre Daqui a pouco o avião vai sair Eu acho que ele vai atrasar um pouquinho Porque já é mais de duas horas Tava para sair duas e quinze, né Mas teve um atraso, então a gente deve sair depois de duas e quinze Mas assim que estiver saindo eu mostro para vocês O avião primeiro vai fazer o táxi aéreo Até que eu vou pegar a pista E eu mostro para vocês a depolagem Estou com o meu cordãozinho que eu comprei lá Lá na feirinha da Beira Mar É isso, até mais Olha os aviões ali que legal Todos esses aviões são latão, olha Tem um latão ali que ele deve estar voltando Olha lá na frente tem um avião do Mercado Livre Estou dando para vocês verem Não, não, ele tem um avião do Mercado Livre Estou vendo? Vou dar um zoom para vocês verem Tem um avião do Mercado Livre lá na frente E um avião do Mercado Livre A gente está fazendo táxi aéreo Olha que legal Máscaras de oxigênio cairão automaticamente acima do seu assento Puxem a máscara, coloquem-na sobre o seu nariz e boca Ajustem o elástico em volta da sua cabeça E respirem normalmente Coloquem a máscara primeiro Gente, o avião vai decolar e o negócio se abriu Olha que medo Não sei se subiu agora Nossa Não, não, não tem que dar Não, não Não, não Não, não A máscara Se o quarto não toque Não toque Não toque Não toque Não toque Ai a mala vai cair Pode levantar Pode levantar agora Uuuuuh Isso que é um voo Você se põe em trás Ai Eu tenho que estar com medo aqui A gente olha que lindo Tá Más Morreu Morreu Sim Cachorzinho Tá Só que é mais Cachorzinho 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 Mas 5 4 4 4 Morreu Morreu Verdadeiro É verdade Estamos passando por uma área de turbulência. E a primeira é o seu sítio de segurança até que o sinal se apague. Estamos quase pousando. Estamos chegando. Estamos chegando já, gente. De volta, BH. Olha os caras. Olha os caras aqui desse lado. Peleminhinhos lá embaixo. O fórum é do que você fala BH e o E. O fórum é do que você fala BH e o E. O fórum é do que você fala BH e o E. Esse é esse que ela tinha de volta. Vamos lá. Olha o pouso, olha o pouso. Não vai. Nossa. Nossa. Você sabe o que você está aqui? Ah, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Nossa, chegamos. Eu não. Eu não trouxe-me o que você está aqui com o código. Eu não acho que esse foi pra ficar muito feliz. Como você está em casa. Não, não. Eu não tenho certeza que você entendeu? Chamada para o desembarque. Evite aglomerações no corredor. Não se esqueça de que o uso de máscara cobrindo o nariz e a boca é obrigatório. Abram com cuidado os compartimentos superiores, pois as bagagens podem ter se movimentado durante o gol. Para sua segurança e dos demais passageiros, tenham cuidado ao retirar a sua bagagem utilizando as duas mãos. E ao desembarcar, certifique-se de levar todos os seus artigos pessoais e de não deixar mal. Já descemos, a mão foi no banheiro, daqui a pouco eu vou. E a coisa que eu não consegui foi dormir, porque tinha um pessoal lá atrás conversando. Eles falavam igual não sei o que, meu Deus. Mas aí acabou que nem deu para dormir. E a gente pegou bastante turbulência também na vinda. A gente pegou três vezes turbulência. Na última foi bem forte, o avião até mexeu, desceu, subiu. Ah, que doideira. Mas a gente já chegou. Agora eu vou passar aqui no banheiro. Vou pedir o Uber da gente e depois a gente vai embora. Mas espero que vocês tenham gostado desse... Desses vlogs da viagem. Eu não gravei muito não. Gravei só as coisas mais importantes, mas espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito nesse canal, não se inscreve e deixa like. Muito obrigado, pessoas. Até mais, tá? E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram tem várias fotinhas e stories da viagem de Fortaleza. Muito obrigado e tamo junto. Tchau!